Olá pra todo mundo! Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Aline os Livros. E se você tá sempre aqui, você deve estar estranhando esse cenário, essa luz. Eu tô viajando com a minha família, eu tô no Rio Grande do Sul, visitando o outro lado da minha família. E dessa vez não deu tempo de colocar muitos vídeos pra vocês sobre o livro que eu tô lendo agora com vocês, que é o Doutor Divago, do Boris Pasternak. E hoje, então, eu vou dar continuidade a essa leitura que nós começamos. Esse aqui é o vídeo 4. No vídeo 3, eu deixei vocês, então, com a doença do Yuri. Ele teve tifo e ele ficou muito tempo doente. E durante o tempo da convalescença, quando ele tava se restabelecendo, ele teve muitos sonhos interessantes. Ele sonhava que era um grande escritor e que ele tinha conseguido escrever o livro da vida dele. Sabe aquele sentimento que todo escritor, ou todo aspirante a escritor, experimenta ou nutre ao longo da vida, ou ao longo de um período na sua vida? O desejo de escrever o livro, não apenas um livro, mas o livro que vai definir a obra dele, ou que vai colocá-lo em algum lugar diante da admiração da humanidade. Então, o Yuri sonha que ele alcançou esse objetivo e que ele é admirado por todos. Que ele conseguiu um lugar no mundo em função desse livro que ele escreveu. Ele tem outros sonhos, outras imagens, em que ele reconhece um rapaz muito jovem, com um chapéu diferente, com um sobretudo. E aos poucos, quando ele vai acordando, quando ele vai deixando de sonhar tanto, e vai despertando, e prestando atenção ao redor dele, ele então vai saber, por intermédio da Tony, a esposa dele, que ele foi ajudado por um meio irmão que ele tem, de cuja existência ele nem sabia. É também um givago. Mas quando a gente espera que esse irmão vá aparecer e, de certo modo, mudar a vida do Yuri, já que ele leva para a Tonya várias iguarias, várias comidas, açúcar, chá, coisas que eram artigos de luxo numa época de tanta fome, de tanta miséria. Nós estamos aqui já depois de 1922, na época da Guerra Civil, entre os brancos e os vermelhos, os mexeviques e os bolcheviques. Vocês sabem que os bolcheviques estão levando a melhor nessa história. Não só aqui no nosso livro, mas também na história real da Rússia, não só na ficção do Pasternak. Que, aliás, é uma ficção bastante enraizada na realidade. Ele descreve com muita propriedade o funcionamento do Exército Vermelho. Ele realmente viveu esse período. Estudou fora há muitos anos, mas ele viveu em Moscou, viveu na Rússia nessa época. Então, ele descreve muito bem pra gente aquilo que estava acontecendo, a forma como ele via os eventos, a história ali se desenrolando diante dos olhos dele. E o nosso personagem, o Yuri, que dá nome ao livro Doutor de Mago, ele vai então se ver numa questão familiar, em que ele acaba sendo convencido, pela esposa e pelo sogro, a se mudar pra Varicno, que é uma região nos Urais, perto da cidade de Uriaten. Mas por que Varicno? Porque a família da Tônia, na verdade, o bisavô dela, era um grande industrial. Ele era dono de uma propriedade, era a família Kruger. E a mãe da Tônia cresceu naquela região. Depois ela se casou com Alexander Gromeco, que é o pai da Tônia. Então, a nossa história sobre a vida deles começou já com essa geração da família em Moscou. Mas como Moscou estava assolada por essas guerras, por essa fome terrível, por esse desperdício coletivo de tudo que havia na cidade, de toda a riqueza que existia, e tudo em nome da voz do povo, da vez do povo, Tudo se chamava Comissariado do Povo pela Saúde Pública, Comissariado do Povo pela Escola. Mas, no entanto, havia muita fome. O povo e os civis estavam passando fome. E o Uri e o sogro dele conseguem, então, salvo condutos, documentos que lhes permitem viajar, e conseguem também um vale que lhes permite reunir uma grande provisão de alimentos pra viagem. Eles, então, embarcam, eles deixam Moscou no inverno, eles vão de trem. E, na estação de Moscou, o Pasternak descreve pra gente como eles eram vistos ali. Como era fácil pras pessoas identificarem voluntários, como era fácil identificar os militares, os condenados a trabalhos forçados, inclusive os proprietários. Os vago, a família dele, eram vistos como exploradores. Mas, eles estão ali numa posição delicada. Apesar de eles transpirarem essa espécie de herança, essa tradição, transpirarem essa identidade que pras outras pessoas ali à volta, mais desvalidas que eles, era alguma coisa completamente óbvia, eles estão numa situação muito difícil. A cada estação que o trem para, a Tônia desce com vários artigos que ela tem, com chales, com toalhas, de modo que ela possa trocar aqueles objetos por comida. E, ao longo dessa história da viagem, a gente vai conhecer outras histórias paralelas, outros personagens paralelos. E o Pasternak vai nos contar um pouco, então, da vida dessas pessoas e a relação que existe entre essas vidas individuais e esse grande movimento da Revolução Russa. Então, ele vai fazer alusões à Revolução de 1905, ele vai fazer alusão à Primeira Guerra Mundial, à prisão pelos alemães. Então, ele vai fazer uma série de referências históricas muito importantes, o que fazem com que o livro seja mais do que uma ficção. é como se fosse uma biografia. A biografia das pessoas que existiram ali naquele lugar. Claro que com outros nomes, outras tintas por cima daquelas vidas, mas o essencial, a veia daquilo que estava acontecendo na Rússia, de como as pessoas viviam e morriam, é muito evidente no livro. Há também um outro elemento no livro que é a questão do amor. A Tônia e o Zhivago, o Yuri, eles têm uma cumplicidade muito grande, eles são muito amigos, eles cresceram juntos, mas não existe muito um olhar amoroso entre eles, não tem muito romance. Aquilo que nós vimos acontecer, e também não acontecer, já que nada acontece entre a Lara e o Zhivago, é alguma coisa que soa muito diferente da relação que a Tônia tem com o Yuri. é como se eles fossem mais irmãos do que marido e mulher. Não tem nada de muito romântico, de muito apaixonado. Embora eles sejam muito próximos e extremamente afetuosos e preocupados um com o outro, é como se não existisse esse amor romântico que a gente conhece e que a gente sabe identificar a menor centelha dele. Talvez seja uma desculpa para o Pasternak insinuar um desvio da história, digamos assim, um desvio do casamento, essa saída do Yuri do casamento, mas a gente ainda não sabe se isso vai realmente acontecer. Por enquanto, nós estamos chegando aqui com esses personagens em Varíquno, e o interessante da viagem de trem é que existem muitas paixões à flor da pele, às paixões da cobiça, do sexo, mas sempre ligadas e atreladas aos sentimentos das classes mais baixas. As pessoas disputam comida, disputam companheiros de viagem, disputam tudo como se elas precisassem se agarrar a qualquer objeto, por mais transitório que ele parecesse. Ou talvez o amor naquela época fosse mais revolucionário do que tudo, fosse mais estranho do que tudo. Talvez fosse o menor dos problemas, estar ou não apaixonado por alguém. Realmente, devia ser assim. Numa das últimas estações a que os nossos personagens vão chegar, antes de Yuri a Tem, o Yuri quer ter uma conversa com o sogro. Ele acha que é preciso definir as posições políticas deles, é preciso saber aquilo que eles vão fazer em Varíquno. não apenas aquilo que eles vão encontrar, mas como eles vão agir. E o professor Gromeco, o Alexander, ele dá uma orientação que ao mesmo tempo pra gente é como se fosse uma fotografia da época. Ele diz o seguinte, vamos tentar extrair algo não da conservação de suas propriedades, mas das ruínas, do desperdício coletivo de milhões de rublos, dos quais cada um tirará dois copeques pra sobreviver. e como vamos viver de modo caótico, de um modo que está além de qualquer entendimento, como todos na nossa época. Mas veja, nem que me pagassem, eu aceitaria me tornar patrão de uma usina à moda antiga. Isso seria tão escandaloso quanto andar nu ou esquecer o alfabeto. Não, a história da propriedade na Rússia acabou. E nós, particularmente, os Gromeco, já perdemos a paixão pela cobiça há uma geração. Então aqui ele fala dessa escolha da esposa dele por abandonar a varicno e viver em Moscou com o professor. E ao mesmo tempo, ele dá vários relances, várias indicações da posição política dele. Ele está falando aqui de desperdício de milhões de rublas, mas desperdício de dinheiro numa propriedade ou desperdício que estava sendo feito agora destruindo propriedades, desapropriando pessoas e famílias em nome do povo e o povo continuava passando fome. O que esses militares, o que esses soldados vermelhos estavam fazendo com o dinheiro? E essa questão da propriedade ser alguma coisa tão esquisita é mais do que alguma coisa proibida, é alguma coisa que causa muito mais do que vergonha. É como se as pessoas estivessem andando contra o tempo. É como se fosse algo muito mais do que proibido, fosse impossível, nem que se quisesse. Os Gromeco e os Divago, eles eram mais idealistas do que propriamente ou brancos ou vermelhos. Eles acreditavam nessa ideia de que o povo precisava ter a sua vida melhorada, mas eles não sabiam muito bem como fazer isso. E eles tinham a noção de que aquilo que estava sendo feito, sem o consentimento deles da classe média, da classe dos profissionais liberais, sem o consentimento deles, alguma coisa muito estranha estava sendo feita. E eles não podiam fazer nada para mudar isso. Era como se fosse uma força histórica muito grande, muito maior do que eles, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que eles eram levados a fazer, pressionados por essa força histórica, por esse movimento revolucionário na Rússia, tudo isso era de inteira responsabilidade deles. Então, esse é um elemento aqui muito importante que o Pasternak destaca nessa conversa tão íntima, ao mesmo tempo, tão esclarecedora e tão enigmática sobre o futuro deles e o futuro da Rússia. A saída de Moscou, então, coincide com a saída do inverno. E a chegada nos rurais coincide também com a chegada da primavera. Eles vão chegar no bairro industrial de Uriatim, no outro lado do rio, do rio navegável, ali daquela região. E eles vão encontrar já um calor muito forte, uma neblina densa que faz com que a primavera seja muito abafada. Faz um calor tórrido, insuportável. E o Yuri acorda, então, numa manhã completamente encharcado de suor. Ele sai do vagão, ele observa, então, o degelo, as áreas próximas à estação, aquilo que ele consegue enxergar. Ele percebe que houve o degelo, que o clima está muito mais quente do que antes, mas ele não reconhece aquele lugar à primeira vista. Ele só vai descobrir da região de que se trata conversando depois com o pescador. Ele vai ser confundido com uma pessoa perigosa, com outro homem que é muito procurado e ele vai ser levado ao chefe, ao comissário de um trem especial de militares que se encontra ali na região. Os brancos tinham vencido a disputa pela região de Yuri Aten, mas aquele quadro tinha se modificado há pouquíssimo tempo e o Yuri vai encontrar a região dominada pelo Exército Vermelho. Ele vai conhecer esse comissário Streunikov, que é conhecido como Hastreunikov, que é uma palavra que em russo significa fuzilador. E a gente vai conhecer essa personagem, esse militar, que vai ser uma figura super icônica, emblemática, representativa, como vocês quiserem chamar. Mas é uma figura que pode ser encarnada por várias figuras históricas, sobretudo do Lenin, nessa história da Revolução Russa. Eles estão, então, no rio Rinva, na estação de Hasvili. E sim, vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Eles estão na cidade onde a Lara vivia. E é claro que todos nós estamos nos perguntando quando o Yuri e a Lara vão se encontrar. Mas ainda não vai ser por agora. O Exército Vermelho tinha, então, evacuado toda aquela população em volta da estação para uma outra área. E eles tinham acomodado ali dois vagões militares de luxo. Eram antigos trens, provavelmente, da aristocracia ou até da nobreza imperial. Mas eles estavam sendo usados para fins militares, fins revolucionários. Pessoas que viviam nesse trem de luxo, nesse trem especial, lutando pelo povo de dentro desse luxo. Lutando pela vez do povo, pela voz do povo, mas se lixando para o que estava acontecendo com o povo. E quando o Yuri tem os seus papéis confiscados, ele é levado para o interior desse vagão. E é muito interessante porque a forma como o Pasternak descreve essas repartições, essas divisões de funções, de tarefas dentro do vagão, eu me senti muito transportada para o castelo. Quando o Ká entra naquelas repartições e tenta de algum modo chegar ao topo do poder, como ele se vê enredado naquela neblina da papelada, de todo aquele funcionamento tão esquisito da burocracia. Como esse funcionamento mais atrapalha os cidadãos do que ajuda. Então, eu achei essa parte muito parecida, muito misteriosa. E é o mesmo topo muito interessante. Mas o Yuri vai acabar sendo liberado pelo Estrionikov. Ele acha que o Yuri não tem documentos necessários que provem que ele foi ferido porque se ele está ali, apesar de ser médico, ele devia estar no fronte. E se ele está ali, é porque ou ele fugiu ou então ele está sem os documentos e ele precisa se dirigir ao comissariado do povo da saúde pública e blá 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 para ter esses documentos. mas o Estrionikov diz que por enquanto vai liberá-lo. Mas que tem a certeza de que eles vão se encontrar de novo. Aqui a gente encerra a primeira parte do livro que algumas edições chamam de primeira parte e outras chamam de primeiro livro. E antes disso nós vamos saber de onde saiu o Estrionikov. Interessante é que o Pasternak vai fazer uma bela antropologia dessa figura e da sua origem. Ele vai colocar o Estrionikov como um cara que teve seu pai morto na revolução de 1905 pela guarda pelo exército do império e ele foi então criado na família do Tivierzin aquele ferroviário que lá no início do livro ele está presente aqui na nossa sequência de vídeos no vídeo 1. O Tivierzin vai liderar as greves ele é um ferroviário progressista e ele vai ser um dos maiores responsáveis pelas greves das linhas ferroviárias Moscou-Kazan e Moscou-Bretzk então voltando a esse iniciozinho da nossa história o Pasternak vai enxertar essa sementinha que vai se tornar essa figura esquisita do Estrionikov ele vai enxertar nesse lar do ferroviário progressista então ele vai criar a figura do Estrionikov como alguém que a decepção moldou ele cresceu nessa situação de se decepcionar com as pessoas se decepcionar com a morte do pai ele vai então chegar à universidade como uma pessoa pobre ele vai estudar muito vai se dedicar muito ao contrário daquilo que ele observava dentre as classes mais ricas ele vai se tornar professor ele vai ser um cientista mas ele vai ser fisgado pelas armas da revolução ele vai ser fisgado por esse lugar por esse tipo de poder ele vai ser um grande estrategista na luta dos bolcheviques contra os mencheviques ele vai então criar uma série de estratégias para fazer com que o exército bolchevique siga liderando e varrendo a rússia de tudo aquilo que eles pensam que é anti-revolucionário é contra o povo e a favor dessa ordem que eles querem eliminar então o Pasternako vai criar essa grande personagem do Strunikov com a qual eu vou deixar vocês aqui nesse vídeo e nós encerramos a primeira parte ou o livro 1 do Dr. Divago e eu vejo vocês nos próximos vídeos com a segunda parte ou o segundo livro e o que vai acontecer com os nossos personagens espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixem de comentar aqui embaixo o que que esses fatos literários lembram a vocês a que vocês são remetidos quando eu conto essa história dos personagens do romance do Pasternak e não deixem de compartilhar com seus amigos que adoram literatura russa ou história da Rússia e não deixem de compartilhar e não deixem de compartilhar com seus amigos e não deixem de compartilhar e não deixem de compartilhar